Olá, amigos do programa Home Center. Mais uma vez nós estamos visitando a construção Terra Brasil para falar sobre esse grande empreendimento. Está aqui ao meu lado o grande Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Leia. Tudo ótimo. Como é que está aqui já o trabalho de levantamento das casas, a questão de infraestrutura? Olha, Leia, o que eu posso adiantar é que nós já estamos com 70% dos radies, que os radies são as fundações prontas, praticamente finalizando a obra, a questão dos radies, das fundações, e também já estamos levantando algumas paredes de algumas casas. Para a semana que vem já vai ter umas 10 casas levantadas. Como é que vai ser a estrutura aqui dentro? Vai ter área de lazer? Como é que é isso? Olha, Leia, a gente está falando aqui do condomínio Terra Brasil, da Construtora Casa Alta. É um condomínio de casas fechadas, certo? Condomínio fechado. São casas de 3 quartos, correto? De 74 metros quadrados. O terreno dela no total está dando 210 metros. Vale lembrar também que não são casas conjugadas. Elas não são conjugadas. Ela tem um... Conjugadas, para quem não sabe, são aquelas casas coladas uma na outra, né? Isso, parede, parede. Parede, parede. Essa casa, ela é separada. Você vai ter a sua individualidade preservada aqui. Ela tem um corredor lateral de mais ou menos 1,70 metros. É muito amplo. Dá para você fazer um canil. Muitos clientes que já compraram, nossa, eu tenho um cachorro excelente para fazer uma casinha para o meu cachorro, eu deixar ele na terra. Todo mundo precisa de um pet em casa. Exatamente. Temos um quintal, tem uma casa com um quintal muito amplo. É excelente. Muito bem distribuído. Viu? Aqui é um condomínio... Eu costumo falar para o pessoal que é um condomínio ímpar na cidade. Ó, vale lembrar também que o interessante da casa é o quintal que ela possui. Você pode estar fazendo uma churrasqueira, ou então fazendo um todozinho grande, bacana atrás, para botar um furô, ou então uma televisãozinha para receber o pessoal no final de semana. É uma área bem grande. Dá para você fazer... Tem espaço, então, para a pessoa criar aquele lugar para relaxar, né? Exatamente, com certeza. Enorme. Enorme. Léia, também vale lembrar da questão do acabamento. Um outro detalhe. É um empreendimento ímpar. São... A estrutura da casa, ela é metálica, diferente das outras que são de madeiras. Ela é metálica. O acabamento dela é de primeira. É a única consultora que entrega com forro em gesso, correto? Perfeito. Perfeito. Forro em gesso, você só vai chegar a comprar as luminárias e encaixar a luminária do seu gosto, digamos assim. É... Acabamento do piso. O piso é cerâmica Eliane. Eliane é classe A. Padrão. Padrão. Exatamente. A cozinha estilo americana com bancada em granito. As janelas, por exemplo, são com vidros em blindex, temperado. São acabamento de primeira. A telha é uma telha estilo colonial de concreto. De concreto. Ela não é de barra, ela é de concreto. Então ela consegue segurar um pouco esse calor, esse sol que faz, entendeu? Ainda por cima a casa é arejada, né? É muito bem arejada, exatamente. Ô Bruno, e pra quem tá nos assistindo e tá curioso, né? Onde fica o Terra Brasil? Leia, esse condomínio, ele fica localizado a 5 quilômetros do Porto Velho Shopping. Você pega ali o Rio Madeira direto, sentido Alphaville, parque ecológico. Você vem a 5 quilômetros e eu entrando aqui à direita. E qual é o investimento? Leia, nós estamos falando de casas de 178 mil reais. A partir de 178 mil reais... E a pessoa dá uma entrada de quanto? Exatamente, a entrada de 10%. Você pode estar usando o FGTS, se você tiver. E o restante financiado quando você receber a casa, os 90% diretamente com a caixa. Que é uma obra, um empreendimento em parceria com a Caixa Econômica. É garantia da caixa, de entrega da caixa. E também vale lembrar, também, Leia, que nós temos a casa decorada. Se você tem endereço, ah, eu gostei muito, eu quero ver essa casa decorada, pula aqui com a gente aqui na Social Imóveis. Fica ali na Carlos Gomes, né? Isso, fica ali na Carlos Gomes com a Jorge Teixeira. Bem fácil o acesso. Temos uma casa decorada exatamente de como ela vai ficar, pra você ter uma ideia. Fica de frente pra Social, né? Fica bem de frente pra Social. Você pode procurar a gente direto na Social, que a gente vai lá com você apresentar o imóvel. Você ver, entender o que é o acabamento, que ele já tá com o acabamento de primeira, conforme vai ser entregue. Olha que interessante. Você vai ficar sabendo como que vai ficar aqui toda essa estrutura que nós falamos. Inclusive, a gente vai passar as imagens, né? Tá passando imagem agora. É verdade. A pessoa já tá conferindo as imagens, mas se você quiser ir no local e verificar, tocar, sentir o clima, entrar dentro da casa e se projetar que você vai morar ali, é só procurar o Bruno lá na Social Imóveis. Exatamente. Ou então pelo telefone 2181-4400, ou então pelo celular que também possui o WhatsApp, que é o 9981-0800. Bruno, e... E deixa também, vale lembrar também que no site tem todos esses vídeos, tem como você navegar dentro da casa, foto e tudo mais, e acompanhar a obra. Inclusive, nós temos fotos da obra aí, de como que ela tá hoje, fotos aéreas. É no site www.socialimóveis.com.br Muito bom. Foi um prazer conversar com você, mostrar pra você que tá em casa, esse grande empreendimento. Esse é o quadro Classe Imóveis, direto do Terra Brasil, mostrando pra você que existe a possibilidade de você realizar o sonho da casa própria. E aí Legenda por Sônia Ruberti